Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é um vídeo diferente, tá? Hoje eu tô aqui pra desejar um feliz dia do músico. Sim, hoje é 22 de novembro, é dia do músico. Eu músico, você músico, tá? Então eu tô aqui pra dar uns parabéns a todos nós, músicos profissionais e músicos amadores e futuros músicos que estão aí começando essa trajetória, tá? Que, gente, ser músico não é apenas tocar o instrumento, não é apenas ir pra um barzinho, não é pra uma festa. Ser músico é mais do que isso, tá? Ser músico é dedicação, ser músico é estudo, ser músico é disciplina, tá? Então não é porque músico que você é músico, você não é uma pessoa importante. Sim, ser músico é importante, tá? Grandes músicos aí, não só do Brasil, mas do mundo, fazem a alegria de milhões e milhões de pessoas, tá? Tocando o seu instrumento, seja sanfoneiro, seja baixo, seja guitarra, seja bateria, teclado, percussão, sax, o que fosse um momento de sopro, piano, enfim, até mesmo os cantores, todos são músicos, todos estão ali numa luta diária de serem reconhecidos pelo seu trabalho, serem reconhecidos pelo que fazem, tá? E até hoje, até hoje as pessoas falam assim, Hã? Você é músico? Como se nossa classe não fosse nada, né? Enfim, hoje eu tô aqui pra desejar um dia de feliz dia do músico, pra você que me assiste, você que é um músico profissional, você que é um músico amador, tá? E continua no seu sonho, você quer ser músico, continua, que é um, vamos dizer assim, é um trajeto que é lindo, porém é cheio de obstáculos na vida, assim como tudo que nós fazemos, né? Mas persista, persista, corra atrás, que ser músico é muito bom, levar alegria pras pessoas, pra sua família, pros seus filhos, né? Pros seus netos, você sentar com a família, tocar o seu instrumento e ver que a vida da família é reunida, é muito, muito gratificante, tá? Então, ser músico, sim, é uma profissão, é um trabalho, né? E as pessoas têm que dar mais valor nisso aí, né? E esse vídeo aqui, pessoal, além disso, eu queria mostrar pra vocês, eu testando a sanfona nova do meu aluno Rodrigo, ele comprou uma sanfona Da Vinci, tá? Com o meu amigo Adriano, da BC Acordiões, o grande parceiro aí, e cara, que sanfona top, bicho, eu mesmo fiquei de cara, a Da Vinci realmente é um instrumento maravilhoso, um instrumento lindo, quem tiver a oportunidade um dia de pegar uma, eu aconselho demais a pegar, porque eu tinha sono de ter uma Da Vinci antes de eu ter essa aqui, mas eu nunca achava uma full size, full size, pra quem não sabe, é um tamanho grande, eu sempre achava ela reduzida, né? E eu que sou um cara grande, tenho a mão grande, imagina tocar uma sanfona reduzida, pra mim não rola. Mas, eu consegui tocar numa, que é a do meu aluno Rodrigo, e cara, que som! Eu vou deixar o vídeo pra vocês aí, dar uma olhadinha no som dessa gaita, tá? Se você aí tá procurando uma sanfona, não sabe como tem que procurar, escreve aqui nos comentários que eu vou te indicar o cara certo, que tem sanfonas excelentes, com preço muito bom, muito em conta, tá? Sem contar a confiança 100% que você pode ter na hora de comprar com ele, tá? Eu mesmo garanto, eu bato minha mão, põe a mão no fogo por ele, porque é um cara que é difícil de achar aí, gente, tá tendo muito golpe, tá tendo muito, como diz, trambicagem por aí, tá? Pessoas oferecendo sanfona que não vale o preço, tá? E ele, você pode ter certeza que é um cara que trabalha junto com o pai dele, que começou isso há anos atrás, então, assim, é toda uma tradição em família. E o cara tem sanfonas tops, de todos os preços, tá bom? Então, fica ligadinho e dá uma olhadinha na sanfona da A20, pra você ver. 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 E aí, o que você achou? Top demais, né? Bom, eu queria mostrar esse vídeo pra vocês e, logicamente, deixar aqui minha homenagem a todos os músicos. Vou começar tocando aqui um sertanejão, um modão pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem, e a todos os músicos, um forte abraço e sucesso pra todos nós, tá? Que músico, sim, é profissão. Um forte abraço a todos os músicos, um forte abraço a todos os músicos, um forte abraço a todos os músicos. Meus amigos músicos, profissionais e amadores que estão começando na carreira, não desista dos seus sonhos, corra atrás, que vocês são capazes. Se você quiser um professor que te ajuda no conforto da sua casa, aprender esse instrumento aqui, primeiro link da descrição do vídeo, vai lá conhecer o meu curso, aulasdesanfono.com, melhor curso online do Brasil. Você vai aprender todas as técnicas que o sanfoneiro precisa aprender pra ser um ótimo acordeonista. Beleza? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.